Eita, tô fazendo um eco Acho que deve ser no computador de alguém Na aula passada A gente até começou a falar um pouco Sobre os vídeos, na verdade a gente falou algumas coisas Já sobre eles, né? Mas é só pra gente fazer uma recapitulada Aí, até porque tinha gente que não estava Na minha aula de segunda-feira, não é mesmo? Estou apenas observando Não estou falando nomes, tá? Mas estou falando que tinha gente que não estava lá Eu estava mal Estou brincando Tudo bem, eu entendo Mas enfim, então o que a gente falou Lá na segunda-feira A gente falou das características Básicas aí dos vírus Que eles são considerados Por muitas pessoas seres Não vivos, mas que eles possuem Características de seres vivos Por exemplo, o fato de eles Conseguirem se Reproduzir e serem Material genético No seu interior Certo? Sim E aí a gente falou Beleza, e seria a parte que assim Eles são considerados seres vivos por isso Então, porque seriam considerados Seres vivos Porque eles possuem material genético Porque eles conseguem Se reproduzir Beleza Mas, algumas pessoas não consideram eles seres vivos Alguém lembra por quê? Porque eles não Construem uma célula Beleza É isso mesmo Porque eles não têm células Eles são seres acelulares Então eles não têm nenhuma célula O corpo deles não tem célula E aí como que é a estrutura Do corpo deles então Se eles não têm célula E a gente já viu A gente já sabe Que células São o que formam Os nossos organismos Por exemplo Mesmo os organismos Que são unicelulares Eles são formados Por uma célula A constituição deles É a célula E os organismos Que são multi ou pluricelulares Eles são formados Por diversas células Então Essas células São os que formam Os seres vivos Nós, por exemplo Estamos formados Por milhões de células Né? O nosso corpo Tem tanta célula Que a gente ficou desse tamanhão Porque essas células Juntaram Formaram tecidos Esses tecidos se juntaram Formaram órgãos Esses órgãos se juntaram E aí a gente tem Um corpo desse tamanho Enorme Levando em consideração Outros seres vivos Estou pensando Por exemplo Num fungo Que é um mofo Olha o nosso tamanho As nossas células Formam o nosso corpo No caso dos vírus Como eles não têm célula A estrutura deles É formada por o quê? Por um capsídeo Esse capsídeo Nada mais é Que uma cápsula E eu até comentei Na segunda-feira Que essa cápsula Seria o equivalente Por exemplo A nossa membrana A nossa membrana A membrana das nossas células Né? A membrana plasmática Não é exatamente igual Não tem as mesmas funções A nossa membrana plasmática É muito mais complexa Do que a estrutura dos vírus Eles são organismos Muito mais simples Mas ainda assim Eles têm uma capacidade Incrível Até lembra que eu comentei com vocês Que por exemplo Os vírus Mesmo que eles são Mesmo que eles não tenham células E que eles dependem De um outro ser vivo Para conseguir se produzir Eles conseguem ficar lá Em modo stand-by A gente não falou sobre isso? Sim Eles ficam lá Tipo Paradinhos Só esperando algum hospedeiro Aparecer Para eles aproveitarem Nós, por exemplo Não conseguimos Cair em modo stand-by Ou a gente está vivo Ou a gente está morto Não tem meio termo Né? Ou a gente está vivo Ou a gente está morto Eles têm essa capacidade De ficar Como se fosse esse meio termo Né? Eles não conseguem fazer nada Mas eles também não estão mortos Eles estão só esperando É... Para dar o bote Para dar o bote É basicamente Esperando para dar o bote É... Ok Aí a gente também falou Que esse... Esse capsídeo Então, né? Essa cápsula Que envolve o vírus Ele... Como ele não tem célula Então ele é formado Por pouquíssimas coisas Então o que tem Na constituição do vírus? O capsídeo Essa... Essa... Essa cápsula, né? De proteína aí Que envolve o vírus E dentro do capsídeo Tem o material genético É isso Capsídeo Dentro do... Capsídeo Material genético Ponto Tá? Existem algumas outras estruturas Um pouco menores Tipo Algumas proteínas Enzimas E tudo mais Mas pensando em Constituição mesmo É cápsula E material genético Foi É... Esse capsídeo É como se fosse Meio de um núcleozinho Onde fica O material genético Como se fosse o quê? Um núcleo Basicamente A gente não pode chamar De núcleo Só porque É... Ele não tem Para ser o núcleo Ele precisa ser O núcleo O que a gente entende Do núcleo É quando Se estrutura, né? O núcleo Tá no meio De alguma coisa Por isso que a gente Chama de núcleo, né? Tá no meio No caso dos vírus Eles não tem Nem aonde Tá no meio Tipo assim Não tem nada No meio, entendeu? O que tá no meio É o próprio material genético Entendeu? Tipo É cápsula Dentro da cápsula É o material genético Acabou Tipo Não tem nada mais Dentro, entendeu? Tipo Outra estrutura Entendeu? Eu entendi O que você quis dizer Mas a gente só Não pode colocar Tipo Ai, é tipo Um núcleo Porque é um pouco Diferente, assim Tipo É como se O material O material genético Tá mais pra ser Sútil do que A própria cápsula Porque a cápsula É quem envolve Tudo bem? Envolve o Vírus? Envolve o material genético É isso Ah, o material genético É, mas o vírus É formado disso Tipo O vírus é a cápsula E o material genético Não tem mais do que isso Então a cápsula É quem envolve o vírus Envolve o material genético Envolve tudo ali Tá tudo envolvido ali Pela cápsula Que chama de Capsígio E aí eu também Comentei com vocês Que esse material genético Pode ser Tanto Que existem Outros tipos De material genético Além do DNA Que a gente Tá sempre mais Acostumado a falar Que é o RNA Também Então existem Alguns vírus Que tem RNA Alguns vírus Que tem DNA E alguns vírus Que tem os dois De qualquer forma Tudo material genético E é isso que importa E o material genético É quem Oi? Tem alguns Que podem ficar Tipo Solto ou não? Tipo Os materiais genéticos Deles O solto No meio Mas todo Todo o material genético Fica solto Eles não tem núcleo Eles não tem membrana Tem nada Gente Quem é? Onde que tá? Eu geralmente Não costumo reclamar Mas só pra Obrigada Não tem Não tem tipo Como O material genético Ele tá espalhado Porque ele não Tipo Não tem onde ficar Só tem a cápsula Entendeu? Então ele tá Jogado lá no meio Da cápsula Tudo Tudo que não é cápsula É material genético Vamos pensar assim Entendeu? Deu pra entender? Deu, né? Espero que sim Ninguém me respondeu Mas eu espero que sim Bom Vocês ficam quietinhos Era o Bruno que Só era o Bruno Que tinha perguntado Aí eu fiquei esperando Ter respondido Mas é que Enfim Bom Aí ok Aí a gente falou também Que Então os vírus A gente sabe Os vírus não tem célula Eles são agentes infecciosos Ou seja Todos os vírus Sem exceção Causam algum tipo De problema Seja esse problema Em animais Ou em plantas Ou em outros tipos De seres vivos Tipo Em bactérias Ou em fungos Ô, Sura Oi, fala Talvez essa pergunta Seja um pouco idiota Não sei Mas tipo Tem vírus que são Vontagiosos Pra gente? São o quê? Eu não sei Se eu sinto Vontagiosos Vontagiosos Corona É, sei lá Coronavírus Ai, gente Pelo amor de Deus Ai Que mal é Coronavírus Não, Sofia Não tem Todos os vírus Causam algum Algum prejuízo No nosso corpo Ou no corpo De outros seres vivos Nenhum vírus É benéfico Todos eles São prejudiciais Entendeu? Beleza? A Sofia Tá me ouvindo ainda? Bom, olha A Sofia Sofreu um acidente Tá todo mundo me ouvindo? Ou é só a Sofia Que não tá respondendo? Eu tô Não tô te ouvindo Então tá Então foi só a Sofia Bola pra frente É Vamos ver se é uma hora Ela Talvez seja a internet Sei lá Então aí, beleza Então a gente já viu Que ele Eu tô te ouvindo Agora tô Mas você ficou muda Pois é, travou Do nada Mas você ouviu O que eu falei? Não Oh, meu Deus Você ouviu a parte Que eu falei Que Não existe vírus Que é benéfico Então todos os vírus Causam algum prejuízo Ah, tá É isso que eu falei Tá? Beleza E aí a gente vai Eu vou explicar agora Por quê Esses vírus O que que acontece? Como esses vírus Não tem estruturas próprias Ele é só cápsula E material genético Ele precisa Das outras organelas Organelas essas Que nós, por exemplo Temos Pra conseguir se desenvolver Pra conseguir se reproduzir Por exemplo A gente Tem Dentro das nossas células Tem um monte de coisa Tem mitocôndria Tem várias coisas Tem água Tem nutriente Tem sais minerais Tem um monte de coisa Os vírus Não tem nada disso Então Porque eles não tem célula Não tem nem espaço Pra ter essas coisas Então o que que acontece? Esses vírus Eles Entram no corpo De algum hospedeiro E esse hospedeiro Pode ser qualquer outro Tipo de ser vivo Como eu já havia comentado Não necessariamente Seres humanos Pode ser outros animais Ou plantas Enfim Então vai entrar Dentro do organismo Desse hospedeiro E aí o que que vai acontecer? Ele dentro do organismo Desse hospedeiro Imagina que entrou Tipo assim ó Um vírus Um viruzinho só Ele vai Dar uma grudadinha Essa cápsula dele Que ele tem Olhem na imagem de vocês Vocês estão reparando Que cada um desses Vírus Essa cápsula Que envolve Tem tipo Parece umas bolinhas Tem tipo Essas estruturazinhas Assim ó Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Tipo Olha esse vírus aqui ó Esse vírus aqui ó Do HIV Não Olha o vírus da gripe Melhor Olha o vírus da gripe Dá pra ver? O que? Aí no livro de vocês O vírus da gripe Olha pra ele Estão olhando? Sim Beleza Sim Tá vendo essa bolinha Amarelinha Que tem na pontinha Assim ó Sim Faz parte da cápsula dele Certo? A cápsula dele É toda essa parte verde Que está em volta E aí aqui Essa parte que está aberta É pra mostrar O que tem lá dentro Que é o material genético Beleza Quando esse vírus Entra dentro do nosso corpo Essas partes Da cápsula dele aqui Amarelinha Vão grudar Numa célula saudável Nossa E aí Vai acontecer A mágica Que na verdade Não é uma mágica boa É uma mágica ruim Porque ele vai Introduzir O Material genético dele Dentro da nossa célula Porque como ele não tem célula Não tem como ele se dividir Por exemplo Lá nas bactérias A gente viu que elas se dividem Elas fazem a divisão binária Lá Lembra disso? Será? Elas não se fazem Com uma da outra? Com divisão binária É isso Sim Só que no caso dos vírus Como eles não tem célula Não tem como eles se dividirem Não dá pra dividir Uma coisa que não existe Então o que eles têm que fazer? Eles grudam aí Com essa cápsula Eles grudam Numa célula Nossa saudável Eles introduzem O material genético deles Dentro das nossas células E as nossas células Naturalmente Elas estão se reproduzindo O tempo todo Elas se renovam Elas passeiam Por todo o nosso corpo Então o que vai acontecer? A partir do momento Que ele introduziu o vírus Introduziu o DNA dele Ou o RNA Dentro de uma célula saudável Nossa Essa célula vai começar A ser replicada Ou seja Vai se reproduzir Então se eu tinha Um vírus Que entrou no meu corpo Em questão de horas Eu vou ter Centenas De milhares de vírus Porque vai se reproduzindo Rapidamente É como se A célula Meio que Na real Tipo é como se o vírus Encorpassa A célula E ela tomasse conta De toda a célula É exatamente isso Ele toma conta Da célula Porque a partir do momento Que ele coloca O material genético dele Dentro da célula Essa célula Deixa de ser nossa E é uma célula Que agora está contaminada Pelo DNA do vírus Entendeu? Então essa célula Agora é dele É como se essa célula Tivesse virado um vírus Por exemplo Ele se apropriou Da nossa célula Ele tomou a célula Para ele E aí essas células Vão começar a se reproduzir Porque elas já fazem Isso normalmente Só que agora está Com o material genético dele Então eu tenho agora Várias células Que estão contaminadas Com vírus Aí de vez de reproduzir Células Vai reproduzir Vírus, né? Isso Vai reproduzir As células Só que as células Estão contaminadas Com vírus Então é como se eu Estivesse reproduzindo Esses vírus Entendeu? Então agora Se eu tinha um Víruzinho só Em questão de minutos Eu posso ter centenas De vírus Se eu pego esse vírus No começo do dia No dia seguinte Eu estou já Morta de gripe Com o nariz escorrendo Espirando Com coriza Garganta inflamada Por isso que quando a gente Pega alguma doença viral Geralmente, tá? Não é sempre Os sintomas Acontecem Aparecem muito rápido Quando tem sintoma Quando a doença Tem sintoma Porque Essa reprodução Acontece muito rápido Então num dia Eu estou bem No outro dia Eu já estou Morrendo de dor Lá, super mal Porque O vírus tomou conta De uma grande Quantidade de células Num período muito rápido Num curto espaço De tempo Entendeu? Deu pra entender, gente? Sim Existe Os vírus do tabaco Aqui Ele pega Com a pessoa Que fuma, né? Não necessariamente Existem as pessoas Que são fumantes Passivas Fumante passiva É quando eu não fumo Mas eu estou sempre Perto de pessoas Que fumam Então os mesmos Problemas que essa pessoa Que fuma tem Eu também posso ter Porque eu estou ali Inalando aquela fumaça Entendeu? Por isso que é importante As pessoas que fumam Por exemplo Respeitar Quando tiver pessoas Que não fumam No mesmo ambiente Porque se a pessoa Não fuma É uma opção dela Certo? De se manter Um pouco mais saudável Se eu estou fumando Perto de uma pessoa Que não fuma Não adianta nada Ela não fumar Porque ela está Inalando a fumaça Que eu estou fumando Do mesmo jeito Entendeu? Inclusive Existe um grande Número de pessoas Que tem câncer de pulmão Mas não Câncer de pulmão Por causa de De inalação De fumaça De nicotina Mas que não fumam São essas pessoas Que a gente chama De fumantes passivos Beleza? Ok Aí voltando aqui Para o vírus Então Quando a gente tem Tudo isso acontecendo Justamente por causa De todo esse processo Que o vírus faz Aí Dessa invasão Que ele faz A gente chama ele Desse último tópico aqui Parasitas intracelulares Obrigatórios Parasitas Você já sabe o que é Certo? É um ser vivo Que se beneficia De outro organismo Para conseguir Se desenvolver Certo? E geralmente Geralmente não E os parasitas São seres Que se beneficiam De outro organismo Causando alguma coisa De ruim para eles No caso Os vírus deixam As pessoas Dos organismos Doentes Tá? Essas doenças Podem ser doenças Mais leves Ou doenças super graves Quer falar alguma coisa? Eita Alguém quer falar Alguma coisa? Não? Alguém está falando É, eu estou ouvindo também Está tão baixinho É você, Gi? Quer falar? Eu também Eu estou ouvindo Não Tá Bom, gente Qualquer coisa Me chama aí Quer falar Pode perguntar Bom, beleza Então a gente já Sabe o que é parasitas? Ok Quando a gente fala Parasitas obrigatórios É justamente por isso Como os vírus não têm células Eles não conseguem Fazer nada disso Sozinhos Então se eles não Tiverem no corpo No organismo De um outro ser vivo Eles ficam lá No modo Stand by Até eles encontrarem O organismo Então é obrigatório Para eles Para eles conseguirem Se desenvolver Se reproduzir Eles precisam Estar no organismo De algum hospedeiro É obrigatório Entendeu? Por isso a gente chama De parasitas Obrigatório E a parte do intracelular O que significa Parasitas intracelulares Todo esse processo Onde que tá acontecendo De ele jogar o DNA dele lá E tal? É Nas células Nas células Dentro das células Então a gente chama De intracelular Porque ele joga O DNA dele Que é a parte mais importante Dele Dentro das células Do hospedeiro É importante Essa diferença De intracelular Para essa Por exemplo Se a gente pensar Em piolho Alguém já pegou piolho aqui Não tem problema Falar Piolho é normal Eu já peguei Todo mundo na vida Tem que pegar piolho Eu não sei Não tem gente Que é normal Pode ser que a pessoa Nunca tenha pego Sorte a dela Mas pegar piolho É super normal O piolho Por exemplo É um parasita Só que ele não é um parasita Intracelular Ele é um parasita Que fica no nosso Coro cabeludo Ele não entra Dentro da nossa célula Entendeu? Então tem essa diferença Intracelular É quando ele Precisa estar Dentro das células Do hospedeiro Para conseguir Se desenvolver E se reproduzir O piolho Por exemplo Ele é extracelular Ele não precisa Nem entrar Dentro do nosso organismo Ele só fica aqui Grudadinho E vai que vai E vai se desenvolvendo Deixando as lendias E aí vira aquele Programão Que ninguém encontra Quem já pegou piolho Sabe como é Chato E dá agonia Não Piolho é horrível Só de falar Eu já começo Só de falar De piolho Já me dá Uma Uma coçadinha Horrível Gente Piolho é horrível Peguei uma vez só Eu não quero pegar Nunca mais Na minha vida Professora Antes eu tinha Um cabelo grande Eu pegava Muito piolho Um dia Eu tava Acancendo a cabeça Aí eu En cravei Minha unha No piolho Nossa senhora Tirou a unha Tinha o piolho Assim ó Metade do piolho Na unha Hoje É normal Gente Piolho acontece Passa o remedinho Tá tudo certo Ninguém Normal É normal Ter piolho Beleza Então até aqui Tudo bem Características dos vírus Se vocês forem Parar pra pensar Eles são organismos Muito simples É uma cápsula Um material genético Algumas proteínas Eles vão juntar Ali com Vão se apropriar Daquela célula Do hospedeiro Joga o material genético Lá dentro E vai que vai Horrível Eu não entendi Eduardo Eu não entendi É o É o É o É o O O O O Você tava falando É o O fungo Que você falou Do pão Que é pra gente fazer O rolo É bolor É bolor É bolor Não tem Não Como assim O bolor Não faz fungo O bolor É fungo Então Só que Tipo Professora A fatia Tá normal Tá branca Gente Gente Eu não sei Ó Deixa eu Eu vou até Peraí Rapidinho Ai eu quero Terleir alguma coisa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Voltou Beleza Então até aqui Tudo bem Essas características Dos vírus Parágrafos Obrigatórios Aí eu comentei Também Só pra recapular Que existem Esses tipos diferentes De vírus Dá uma olhada Lá na página 300 Ô 300 Só vira a página É 63 Saúde Olha o corona Meu Deus É Não 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 Só vira a página Eu falei errado Só vira a página 163 Existem alguns tipos De É De Os vírus Essa parte da cápsula Deles É bem específica Por isso que tem Por exemplo Diversos tipos de vírus Que causam diversos tipos De doenças diferentes Porque cada um Tem um tipo de cápsula Diferente O que muda Essas cápsulas São as proteínas Que essas cápsulas São formadas Então por isso que a gente tem O vírus da gripe O vírus da AIDS O vírus da hepatite O vírus do ebola O vírus da não sei o que O vírus da dengue Cada vírus é diferente Porque a constituição Da cápsula deles É diferente E a gente também tem Justamente por causa Dessa constituição Da cápsula Dessa cápsula Que é diferente Isso vai determinar Quem que esse vírus Vai ter como alvo Aí o hospedeiro Então a gente tem Vírus que afetam animais A gente tem vírus Que afetam plantas A gente tem vírus Que afetam fungos Vírus que afetam bactérias Que também são seres Unicelulares Para vocês verem Que o vírus Ele é menor Do que uma bactéria A bactéria já é Microscópica Mas o vírus é Tipo Nesses microscópicos Que a gente conhece Assim Sabe Esses pequenininhos Que ficam em cima da bancada Não dá para enxergar vírus Ele é muito menor Que isso O vírus Ele só consegue ser observado Em microscópios Eletrônicos Que são aparelhos Enormes Que valem Sei lá Milhares de dólares É muito caro Tipo Muito caro Não é uma coisa Que a gente vai poder Enfim Ter com tanta facilidade Mas É isso Eles são tão pequenininhos Por isso que eles conseguem Parasitar Diferentes organismos Porque eles cabem Em qualquer lugar É muito difícil E por isso que é tão difícil Também da gente combater Os vírus Por isso que eles existem Há tantos Tantos anos Porque como é que a gente combate Uma coisa Que a gente não consegue Nem enxergar Gente A gente não consegue ver É muito difícil Tá no ar Tá nas superfícies Tá Em uma pessoa Que passa para outra Então não tem como A gente ter controle É muito difícil De ter o controle Para esses vírus Por isso que a melhor Fala Tá Dizendo só um pouquinho O que que é Esse 100NM Que tá aí na foto Ah Aí Ele fala Ah Isso aqui É nanômetro Todo mundo conhece As unidades de medida Por exemplo Metro Centímetro Quilômetro Certo? A unidade de medida Nanômetro É a primeira Lá da ponta É o menor Que tem Tem nanômetro Milímetro Não sei o que Nanômetro É o menorzinho De tudo Por isso que eles são Super Tipos Tipos Entendeu? Essa imagem Que eu coloquei Aqui Por exemplo Tem Bacteriófagos Aí na página Do livro de vocês Tem um desenho Do bacteriófago E eu peguei Uma imagem De microscópio Para vocês verem Como eles realmente São parecidos Eu comentei Na segunda-feira Que eles não são iguais Quando a gente Faz esses vídeos No livro Faz ilustração Eles colocam Com umas cores Que não existem Tipo assim Os vídeos Não tem essas cores Verdinha Azulzinho Com DNAzinho Colorido Não é desse jeito No nosso corpo É Não dá pra ver a cor Gente Eles são muito pequenos Não tem nem cor Entendeu? Tipo Essa cor Que aparece aqui Nas imagens É por causa Do pigmento Que eles colocam No microscópio eletrônico Entendeu? Tipo É colocado um líquido No microscópio Pra dar pra enxergar Esses vídeos Porque eles são muito pequenos Tipo Não dá nem pra ter cor É muito pequeno Mesmo assim Pequeno que eu não consigo Nem expressar O quão pequeno que é Mas é Menor do que um grão De mostarda Com certeza Bem menor Que um grão de mostarda Mas Então ele tá muito Transparente? É porque Na verdade Gente A cor A cor Que a gente conhece Como cor E aí já é um assunto Que entra em física Mas enfim A cor Ela só é possível Porque Tem luz Tudo que a gente vê De cor É porque a luz Reflete Não sei se vocês Já viram alguma coisa Sobre isso Sim A luz passa pelo prisma E tipo O branco É meio que Todas as cores É E aí Por exemplo Uma parede Ela é verde Porque ela reflete verde Um não sei o que É azul Que reflete azul Como o vidro É muito pequeno Hã? E o sol Só é amarelo Não é? A gente Foi a gente É vermelho O sol O sol nem é amarelo De verdade Ele é vermelho E mesmo assim Foi o Gustavo Que falou, né? Mesmo assim Gustavo Mesmo o sol Como ele tá lá No sistema Existem outros astros Que são maiores Que eles Então ele também Tá refletindo cor Entendeu? Não, eu conheço Deu pra entender O que eu quis dizer? Beleza Então aqui, ó Aí eu coloquei Essas imagens Dos bacteriófagos Aqui nessa Imagenzinha Que tá verde e azul Eles estão Aqui na imagem cinza Ele tá só Enfim Paradinho aqui Na imagem Azulzinha Ele tá Começando a adentrar Uma célula Uma célula Bactéria Uma bactéria, né? Uma célula procarionte Olha ele Entrando aqui, ó Deixa eu tentar aumentar Pra vocês verem o negócio Professor, dá pra gente dar zoom Ah, eu sei que dá Eu não sabia Mas eu descobri que dava Pra vocês verem Mas eu vou aumentar Até pra eu enxergar melhor também Não sei se dá Tá vendo que tem um Tipo um fiozinho Um fiozinho verde Que tá passando aqui Pra dentro da Da membrana Tá vendo? É bem pequenininho Mas dá pra enxergar Não dá? Isso aqui É o vírus Injetando O material genético dele Dentro da bactéria A gente acha estranho Pelas bolinhas, né? Sabem o que eles estão fazendo Mas eles não sabem Porque eles não têm cérebro Eles não pensam Eles fazem por naturalmente Exatamente Por isso que a natureza A gente é muito mais inteligente Do que só ter cérebro Ele não tem Ele não tem nem célula E ainda assim Ele consegue se reproduzir Ele consegue Injetar o DNA dele Dentro de outro organismo E se reproduzir E ele tá vivo até hoje Gente, o vírus existe Há muito tempo É uma espécie que deu super certo No final das coisas Espécie não, né? Porque não é ser vivo Mas assim É um organismo Que deu super certo Ele existe há tanto tempo E a gente ainda não conseguiu Acabar com ele Porque ele consegue se reproduzir Ele consegue se mutar Ele consegue parasitar Vários tipos de seres vivos E ele tá aí, ó Vivão e vivendo Parasitando E tá levando doença Para vários tipos de seres vivos Ok? Alguém tá falando no chat Tô abrindo Peraí A natureza é inteligente, Bruno Ah, tá Então Quem acredita em Deus De Deus Quem não acredita em Deus Acredita na natureza É inteligente E assim Enfim O que é importante É a gente saber Que Os bichinhos É danado E não é pouco danado Não, é muito danado Beleza Dito isso É A gente Tem, né Por causa dessa 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 capacidade Dos vírus De conseguirem adentrar Células, né E aí Inditar esse material genético Eles causam Esses problemas Que eles causam No organismo Que é hospedeiro A gente chama de Virose A gente chama de Doenças virais Que estão Quando ele injetando Esse Esse organismo Aí Ou Ele injetando O material genético Dele no organismo Faz com que É As nossas células Fiquem contaminadas E sofram Um processo de infecção Então A partir daí É Gente Não visca a tela não Por favor A partir daí Vários processos Vão começar A acontecer No nosso corpo Tá Por exemplo No caso de plantas Pode ter plantas Que começam a perder A coloração Ou plantas Que começam a perder As folhas Ou plantas Que Enfim Ficam com falta De nutrientes No caso De nós Seres humanos A gente Fica com Vários sintomas A gente pode Por exemplo Ficar com Sei lá A gente tem Fadiga A gente tem Dor de cabeça A gente tem O nariz Escorrendo Que é a coriza A gente fica Espirrando A gente Enfim Tem mal estar Enfim São vários os sintomas Que os vírus Podem causar E aí Algumas dessas É você Gustavo Tô vendo Viu Gustavo Te peguei Peguei no pulo Agora Peguei no pulo Ele ia arriscar A tela Só apareceu O nomezinho Dele Assim Não Será que ela Tenta apagar Tá Mas agora Não tem mais nada Não precisa apagar E aí Essas doenças virais Elas podem ser Como eu já tinha falado Muito graves Podendo levar As pessoas A óbito Por exemplo O corona Ou A dengue Ou hepatite E tem doenças Que são mais Tranquilas Assim Por exemplo Uma gripe Uma catapora Uma cachumba São doenças Que a gente ainda consegue Tratar Eduardo Agora eu peguei Foi você Gente Aparece o nome Quando vocês riscam Tá? Tô de olho Enfim Vai acabar a aula Segunda-feira A gente continua Então Não vou passar lição De casa Tá? Até segunda Pra gente falar Sobre mais doenças Beleza? Tchau 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 Tchau